Fala galera, aqui tô falando o Vinicius e hoje eu vou gravar aqui um vídeo pro canal bem curtinho, mostrando o machucado do porquinho da Índia lembrando que não é, o machucado não é sangue que tá no pé dele é um remédio que a gente botou galera, a gente tá tratando ele com esse remédio aqui eu não sei o que é esse aqui antisséptico e galera, isso aqui a minha mãe comprou pra botar na barriga dela porque ela teve, ela ganhou meu irmão né e daí ela botou pra curar e isso aqui ajuda muito isso aqui galera, tá cheio ela gostou bem pouquinho isso aqui demora tipo 5 anos pra isso aqui ficar podre pra estragar e é muito bom então galera, eu vou mostrar agora como tá o pé dele não sei se já deu pra ver lá galera olha como tá o pé dele lá mas é que lá nem é sangue é tipo, vamos dizer assim é esse remédio aqui, porque ele é um remédio vermelho até pelo bico aqui dele, ó galera é um remédio vermelho isso aqui é um remédio vermelho ó é tipo um iodo galera ele ajuda bastante ó, pra não se proliferar a doença e eu recomendo galera, antes caiu uma gota aqui de remédio né é um remédio parecido com sangue e eu lavei né ficou um pouco úmido mas eu não vou pegar o porquê nem de na mão galera, eu não vou poder mostrar muito por causa que né é parece sangue mas não é sangue já criou casquinha ferida dele deixa eu mostrar lá então galera criou tipo uma casquinha na ferida dele e o que piorou a situação galera é que inflamou e agora eu botei esse remédio e melhorou muito agora tipo em 3 dias botando esse remédio ele já vai ficar uma casquinha bem dura e ele vai começar a melhorar então galera eu tenho que todo dia botar 2 gotas de remédio 2 gotas bem pequenas de gotas de remédio e molhar bem o pezinho dele pra não pegar nenhuma doença e não afetar pra não estragar né pra não apodrecer o pé dele então galera é isso aí mesmo obrigada por assistir se inscreva no canal está tudo sob controle já conseguiu controlar a situação então tchau galera